Fala aí pessoal, aqui é o Kuro, começando com o primeiro vídeo do canal, que vai ser uma série de Crab the World, então vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui, vocês podem ver que eu já joguei um pouco né, então vamos ver, criar um novo mundo, é, isso aí, vamos na campanha né, isso aí, bora lá. Então, o que que consiste esse jogo né, já sei essa porra aqui, seguinte, você tem que sobreviver com seus anões, e tem peças de um portal espalhado por todo mundo, e você vai ter que encontrar elas, pra você poder passar a próxima fase, entendeu? Então, bora lá, vamos esquipar o tutorial, opa, vamos, é isso aí, vamos lá, é, esse aqui é o meu primeiro mãozinho, qual que é o nome dele, Mitch, 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 vamos lá Mitch, vamos pegar a árvore, tem árvore aqui ó, vamos lá, vamos lá Mitch, pegar a árvore e passar as pedras aqui, que eu quero espaço, espaço, vamos lá, Mitch, vamos lá, Mitch, ah, pode ver que tem o craft, tem umas placas de cuidado né, dá pra gente fazer algumas ferramentas, machado, picareta, é, sei lá, esqueci a tradução disso, e tem um spell de portal né, que que ele faz, você coloca ele no mapa, e seus anões podem usar ele pra ir em diferentes lugares, rapidamente né, nossa, eu cortei a árvore gente, olha que conquista, tá, continuando, vamos ver, o que que dá pra fazer já, opa, nada, ué, como assim, é gente, nada ainda, eu tenho que esperar o meu anão recolher a madeira, vamos esperar ele recolher, vamos lá, vamos Mitch, vamos Mitch, Mitch, olha, ele tá ficando com fome, vamos, trabalha, shibata, aqui tem o nosso livrinho de objetivos, aqui, colete 10 pedras, meu Deus do céu, cave um túnel, beleza, nossa, super massa, e, complete a casa, esse aqui tudo bem, é essencial né, e o outro é, faça uma ferramenta, isso aí também, vamos lá, acho que ele já pegou madeira, vamos ver, ó, pegou a madeira, o que que a gente vai fazer pra ele, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, e pegar ali tudo, então, opa, vamos, epa, tô controlando ele, vamos ver, eu sei que tem uma loja aqui, algum lugar eu tenho que achar ela, cabritinhos, depois eu tenho que comer eles, não, brincadeira, eles só dão lã pra gente fazer as coisas, ó, cês viram isso aqui, tá no cemitério, de noite sai esqueleto daqui, vou ter que me defender, Cadê a lojinha, ah, aqui ó, opa, aqui a lojinha, nessa lojinha a gente pode fazer o que, ó, tá aqui, não sei se vocês conseguem ver essas moedinhas aqui, a gente não tem nenhuma por enquanto, mas a gente pode jogar na lojinha, quando a gente tiver e comprar, ó, tem terra, tudo bem, quem que vai comprar, quero comprar terra né, mas beleza, areia, pedra, ferro, prata, e até mitrio né, mas por enquanto isso aqui não vai ajudar a gente nada, então vamos deixar quieto, opa, vamos, vamos, Acho que agora dá pra gente fazer ferramenta, vamos lá, isso aí, vou fazer um machado, opa, porcaria, lá, pé, madeira, isso aí, vamos lá, fizemos um machadinho, vamos ver se consegue fazer um picareto, consegue, não, consegue, ó, desbloqueamos coisa né, que a gente completa o objetivo, então cada vez que você completa ele, ele libera mais coisa pra você fazer, aqui eu ganho uma escada, uma escutilha e uma ponte, Por enquanto eu ainda não vou usar, não vou terminar de coletar recurso né, ó, passei de nível, o que que eu ganho? Eu ganho uma recompensa, aqui no meio, eu ganho um suprimento, tanto faz, e eu ganho mais um de população, ou seja, vai ter dois anões, não mais um, ó lá, tá saindo um anãozinho, então vão, façam um favor pra mim e vão pegar essa árvore aqui, essas árvores, na verdade pode torar isso aqui fora, pode torar fora, Vamos craftar, opa, opa, craftar, tem um totem aqui, pra que que serve totem né galera, o que que ele faz, ó, aqui ó, tem a descrição, tá, como tá em inglês eu vou trazer pra vocês, a hora que ele faz, quando você termina a casa, ele espanta os, ele protege você contra os monstros, beleza? Eu vou ser bem sincero aqui, do tempo que eu joguei esse jogo, eu nunca me protejão, então, né, vamos deixar quieto, então enquanto meus anãozinhos estão pegando coisa, Ah, o legal desse jogo também, é que tipo, ele dá pra você explorar bastante aí, tipo, ele não fica preso só ao objetivo, e também, depois de um certo tempo, que você tiver bastante anão, ele cria uma, quer dizer, como é que fala, umas ondas de monstros, então tipo, a cada limite de tempo vai começar a vir monstro, e muito monstro, você vai ter que se defender, Então vamos lá, que a gente ganha aqui de novo, resina e terra, pra que, resina que eu saiba, dá pra fazer tocha, dá pra gente fazer tocha já? Não, então eu vou fazer uma picareta, picaretinha, 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 e dá pro Michi, o Michi vai ser o rei da nossa tribo, o primeiro anão é sempre o que vai ganhar nas coisas, esse aqui é o Michi, Michi, vamos equipar ele, vamos lá, Michi, machado, picareta, Beleza, beleza, o outro é, qual que é o nome do outro? Feu o que? Ô caramba, Febur, Febur, nossa, que isso aí Febur, que bosta, tá, vamos lá, a gente precisa, ô caramba, vamos aqui sair do Febur, vamos ver que dá pra gente construir aqui, a gente tem que começar a fazer a nossa casa, né, ó, tem comidinha aqui, raiz, por enquanto dá pra fazer a casa, putz, O que que a gente tem que fazer pra conseguir ganhar a parede? Ah, verdade, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a nossa árvore de tecnologia, o que acontece quando você tá com isso? Você vai avançando, você tá vendo essa experiência que você ganha, e você consegue fazer mais coisas, dá uma olhada, ó, a gente ainda tem que completar esse aqui, e esse aqui, pra gente, ó, se a gente completa, é, trabalho básico com madeira, a gente consegue fazer armadura de madeira, que vai ajudar a gente contra os monstros, Daí, se a gente terminar os tools, é, eu acho engraçado, tipo, a gente faz os tools, e vai direto pra decoração de casa, mas a parede, tipo, só depois, isso aí é, é meio estranho, né, mas beleza, vamos lá, vamos tirar tudo isso aqui, quero ter um caminho livre lá, vamos, 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 xibata, opa, se me, ou, me esclique do caramba, é, vamos lá, Meu objetivo, nesse vídeo, é chegar até o nível, nível qual, nível 3, vamos chegar até o nível 3, esse livro aqui, quer dizer, esse vídeo aqui, primeiro vídeo, né, não vai ser muito longo, é mais pra gente se acostumar, isso aqui vai ser uma série que eu vou tentar manter, tentar trazer outros jogos também, mas por enquanto, não esperem jogos muito fortes, porque meu PC ainda é fraco, né, Eu ainda tenho que trocar ele, tô correndo atrás, mas por enquanto, é isso que a gente tem, né, ó, isso aqui, tá vendo esse livrinho aqui? Esse livrinho é o que, ó, Miller Book, pra que que serve? É, livro do, acho que é Moedor, alguma coisa assim, 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 isso aqui faz o que? Quem plantar a semente, pelo que eu tô entendendo aqui, é, tem sementes, tem o trigo ali, ó, aqui, ó, tá vendo esse trigo? Quando a gente quer abrir, ele vem semente, daí você pode, tipo, usar isso no seu anão, que quando ele plantar, as sementes vão nascer mais rápido, aqui, ó, Miller, o Mitch, o Mitch vai ser guerreiro, pescador também, né, Então, ó, ele é, ele é Lenhador, e agora ele vai, é, Miller, que é Moedor, alguma coisa assim, vamo lá, ó, cê viu que aumentou ali? Viu aqui, ó, então, agora ele planta melhor que os outros, vamo lá, para de misclique, corta a árvore, corta a árvore, tá ficando de noite, vamo, 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 tá ficando de noite, vamo ver se eu consigo craftar mais coisa aqui, aqui, que eu preciso equipar eles, nesse que anoiteça, de verdade, aqui, club, fazer duas clubes, né, que de noite o bicho pega, opa, um, dois, vamo lá, vamo lá, vamo ver quantos picaretas eu consigo fazer, não consigo nenhuma, consigo fazer um machadinho, vamo fazer um machadinho aqui pro, pro Febur, danadinho, opa, ó, passamos de nível, galera, gente, ó, vamo fazer a decoração agora, nossa, é emocionante, mas fazer o que, né, ó, mesa, cama, cama de folha, cama de folha, nossa, parece muito confortável, a gente consegue fazer uma cadeira e a cama é de folha, é isso aí, toda lógica, vamo equipar o nosso Zanão, Meet, vamo lá, club, Stony Axe pra você, e um club, a picareta vem depois, Febur, vamo lá, vamo continuar, Continuando a exploração, a gente tem que chegar e abrir caminho pra esse shopping, que depois a gente vai precisar muito dele, falando sério, galera, o negócio vai ficar feio, a gente vai precisar desse shopping, porque por enquanto a gente tem bastante recurso, depois a gente vai ter que comprar, porque vai sumir tudo, ó, aqui já tem ferro, vou esperar a madeira que eu vou começar a fazer a escada pra gente poder minerar, ó, isso aqui, ó, isso aqui é carvão, fomos minerar esse carvão aqui que vai ajudar a gente bastante, vamo ver se consigo craftar, ó, consigo, ó, tem uma maçã, consigo fazer maçã, é isso aí, vamo lá, escada, consigo fazer três, vamo fazer três então, um, dois, três, daí cê pega e arrasta pra cá, é tipo um Minecraft, a diferença tem que ficar em cima pra mexer as coisas, né, Ih, água, vamo se afogar os cabeçudos, mas vamo lá, né, Filbur tá indo pegar os negócio lá, folha, folha é bom, folha é muito bom, principalmente quando você tiver que alimentar seus anões, por enquanto já tá tranquilo, né, ó, pra você colocar as coisas, você clica o botão direito e clica onde você quer e coloque, ó, tá aí, três escadas, eita, muita água, vou precisar quebrar aqui pra eles não se afogarem, vamo, Filbur, para de perder vida, para de se afogar, Filbur, vamo, 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 não te pago pra isso, dá pra fazer mais escada? Dá, vamo fazer mais uma aqui, daí fica mais tranquilo pra eles, um, dois, vamo lá, vamo, vamo lá, mais uma escadinha, vamo colocar ali, coloca lá, miti, vamo miti, vamo miti, não te pago pra isso, miti, opa, caramba, só tô, esse mouse tá bugado, só misclick, ó, tá anoitecendo essa musiquinha marota aí, tá de noite, ó, galera, vamo ter que tentar não, né, a gente vai ter que vir pra cá, pra conseguir tirar essa água, senão ferrou, ué, por que não? Ué, o que que tem de errado aqui, que eu não posso cavar, como assim? Eita, porra, ah, vamo fazer o seguinte, então, vamo pegar uma terrinha, a gente tem 14, depois, terra vai ser a coisa mais inútil que a gente vai ter nesse jogo, beleza? Opa, não é pra droppar, aqui, ó, então, ele vai colocar uma terra ali, eles vão conseguir cavar aqui pra mim, que eu preciso que eles cavem aqui pra tirar o volume da água. Aí, você precisa de uma, do, vamo ver se dá pra fazer a picareta deles, dá, vamo fazer a picareta, picareta do febur, né, vamo lá, madeira, febur, piquex, vamo lá, equipe, mit, febur, picaretinha, ô, caramba, vai, aceita a picareta, tá reclamando que não quer a picareta, tá, se capta, ó lá, fiquei vendo, galera, vai descer o volume ali, e eu preciso desse ferro, isso aqui, ó, isso aqui é ferro, e caiu o carvão da água, isso, olha, galera, nível 3, isso aí, vamo lá, quem que chegou a esse aqui, quem que é esse aqui? freirinho, que que o freirinho faz, vamo ver, ó, o miti é pescador, pecador, é, é, o lo, febur é lenhador e moedor, né, moeiro, tanto faz, ó, ele é ferreiro, esse anão é bom, esse anão é bom, ele é ferreiro, e ele já vem com uma picaretinha, ó, a picaretinha dele, vamo fazer um negócio pra ele bater nos bichos também, já que a gente vai precisar, que tá de noite, daqui a pouco os bichos chegam, vamo ver se vai chegar, né, se não chegar, é bom pra nós, ta ta ta, opa, como assim, acabei de fazer uma club, o que aconteceu? vou jogar ela fora? não? ah, tá aqui, tem uma club, ó, tem um portal novo, quer dizer, uma mágica nova, que é uma luz, você clica em qualquer lugar, ela ilumina, mas é inútil, eu vou ser bem sério, não, não tem necessidade, tá, tocha de gosma, que usa material de monstro pra fazer, e tocha normal, que precisa usar madeira e resina, vamo fazer uma tochinha, opa, resina, quatro tochinhas, vamo arrastar pra cá, ai, já tá ali, é essa tocha inteligente, vamo lá, vamo terminar, vamo só terminar de tirar a água aqui, galera, que vai ficar feio aqui, ai, ai, coloca uma terrinha aqui, velho, esse, esse febura é muito nadador, vamo lá, olha lá, galera, a gente achou uma moedinha, que é a moedinha, que tem bastante carvão, só que eu preciso tirar toda a água, senão não vai dar de trabalhar aqui, não, não, não chove, para de chover, para de chover, vai, para de chover, por favor, para de chover, não pode chover, não pode chover, não, para de chover, deixa eu ver, não pode, que vai alagar tudo aqui, vamo só tirar essa água, e ai, ver o que a gente segue fazer, ó, craft, a gente tem mais duas coisas, ó, tem, primeiro ferro, do nosso jogo, o nome dele vai ser, a Damastor, o ferro, que eu vou usar, e vou esquecer o nome, certeza, tem tocha, tatatã, dá para fazer alguma das coisas aqui, que eu preciso passar de nível, não, tem um quinze pedra, tem um folha, depois vai servir fazer comida, mas por enquanto a gente não precisa, a gente precisa fazer a casa, ó, esse cogumelo crescendo aqui, ó, como falei, tá enchendo, pesado, tá enchendo, não pode encher, senão vai ficar mais difícil ainda, vai, todo mundo cavando ali, ataca, bicho, tão sem armadura, esse bicho tira muita vida, só acho que tem treza não, tudo batendo nele, vai, tudo bate nele, opa, quem que tá sem clava aí, ah, o freirinho, ô freirinho, vai lutar sem clava, não pode, vai, mata eles, opa, tá chegando um monte de bicho, ah sim, o Tottenham te protege, desse, desse fantasma, aqui, porque ele rouba as suas coisas, tô sobre ataque, nossa, meus anãos, tô faltando vida pra eles, putz, não podia ter aparecido, os bichos terem me protegido, ó lá, opa, cadê o cemitério, cemitério já, tudo que nasceu do cemitério, já veio aqui, atacar a gente, ataque esse espírito, está, matou, isso aí, olha, o novo livro, livro do mago, vamos guardar isso aí, pra quando a gente tiver um mago, eu não faço mago de primeira não, porque não precisa no começo, no começo, ó, no começo é mais, quem luta com espada, essas coisas assim, então vamos lá, ó, a gente conseguiu, gosma, tipo, totalmente útil, assim, e os, e o cérebro, quem precisa de um cérebro, quem que é burro, acho que nossos bichos são meio burros, né, mas beleza, vamos lá, tudo burro, vamos, ih, galera, tem um filhote de minhoca aqui, putz, filhote de minhoca, esse bicho aqui, ele vai começar a escavar daqui a pouco, a gente vai ter que matar ele futuramente, agora ele não vai, né, vamos ver, ah, só esse livro aqui, não vamos ainda, vamos lá pra cima, ver como é que tá, deixa eu ver como é que tá, nossa árvore de tecnologia, se a gente terminar o, trabalho básico com madeira, a gente vai pra, armadura, a gente deve fazer mais na armadura, né, ó, olha o que que tem pra chegar na, na parede da casa, fazer comida, fazer, luz, quer dizer, tem que fazer luz, tem que fazer comida, ah não, não, desculpa, desculpa, perdão, eu estou vendo errado, você vai, fazer aqui, ó, iluminação básica, e vai direto pra trabalhos com ferro, depois que você conseguir fazer prego, e cadeado, você vai conseguir fazer a casa, é, demora, ainda demora, vamos lá, precisa de madeira, vamos pegar madeira também, é, vocês vão ver que esse joguinho assim, no comecinho ele é meio parado, mas ele vai melhorando, quando a gente tiver bastante anão, o negócio vai ficar massa, vai ficar feio o negócio, vai pegar pesado, engraçado, os monstros atacam a gente, esse cara que não ataca, né, e, e, meio sem lógica, isso, só porque ele é monstro, isso é preconceito, raciundo, só porque gente baixinha, ah não, corta a árvore, ó, tá amanhecendo, a galera, então, vamos parar o vídeo por aqui, foi isso, foi o primeiro vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe aquele like, se inscreva, e, falou! E aí,